A CIDADE NO BRASIL 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 A sua mãe já lhe contou o que eu fiz com os amigos dela? Matei todos eles num piscar de olhos E a sua própria filha? Se orgulha disso? Estamos unidas na morte e você se juntará a nós E eu vou te dar uma criação adequada A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada, mamãezinha querida, mas melhor não. Te devo uma. Vou lembrar disso. Afaste-se, princesa. Você acha que palavras podem me deter? Obrigada pela ajuda. De nada. Vamos logo, moças. Ventila também! Não! Você quer morrer primeiro? E assim seja. Tchau. 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 Minha fúria não tem limites. 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 onde estão vocês podem ir já que eu vamos cuidar deles atrasaremos vocês pode esquecer droga tomem muito cuidado vejo vocês do outro lado eles comem a sua carne e se enterram bem fundo dentro de vocês vão crescer roer suas entranhas pelos deuses pai primeiro pai depois da filha será que o gosto deles é o mesmo o 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 Pai? Então você é a cria de Johnny Cage. É justo que eu extermine toda a linhagem dele. Se quiser pegá-lo vai ter que passar por mim. Assim é melhor. Veja, senhorita Cage, como eu arranjo a carne do seu pai. Este é o destino dos que me desafiam. Uma morte horrível e dolorosa. Sou desgraçado! Minha nossa é de família mesmo. O poder do seu pai não vai salvar você. Não há a mínima chance de sobreviver. Um desgraçado. Estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito bem. Estou muito bem. Tchau, tchau. Perdeu, Playboy. Foi você? Legal. Cassandra, Kate. Coloque-me no Jinssen. Que? Mas isso vai te matar. Preciso ser purificado. Depressa. Eu vou te matar. Mãe, Kishimasu. Mãe,わ jogatushimasu. Sim. Temos que nos retirar. Aquele passeio noturno, pode esperar? Nada disso. Piscina. Coquetéis. Certo. Ele está vivo? Por pouco. Vou ajudá-lo. Ajude seu pai. E pensar que eu me preocupei quando você começou a namorar. Tem medo que eu fique com alguém como você? Divertida, bonita, salva o mundo. O meu trabalho aqui está terminado. Por aqui. Aqui! Isole Shinnok e devorá-lo. Traga-me um médico. Vamos te ajudar. O socorro está a caminho. Você devia ter visto a Kies. Ela deu uma surra no Shinnok. Eu acredito. E você? Fez um ótimo trabalho com seu grupo, Johnny. Você ouviu isso, Kies? Ela me chamou de Johnny. Eu percebi mesmo. Você ouviu isso, Kies. Você ouviu isso, Kies. Você ouviu isso. E aí, lá... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por muito tempo eu permiti que o plano terreno sofresse os horrores da guerra. Várias vezes nós derrotamos nossos inimigos, mas nunca cobramos a retribuição. Nunca exigimos uma compensação. O que ganhamos com nossa misericórdia? Mais intrigas, mais violência sem sentido. Novos governantes do submundo, ouçam-me. Não vou mais apenas defender o plano terreno. Eu vou caçar e destruir todos os que o ameaçarem. Não haverá misericórdia. Não haverá trégua. Shinnok era um deus ancestral. Impossível de matar. Existem destinos piores que a morte. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas por Quintena Coelho